Música Revista Centenário A história da criação da Diocese de Guaxupé A vida dos nove bispos A história da Catedral Diocesana E das 86 paróquias da Diocese Seminários Diocesanos Ação Pastoral Trabalhos Sociais Vida Consagrada Comunicação Oclero E fatos marcantes Revista Centenário Adquira já a sua A venda em todas as paróquias da Diocese Música